matando também, depois, ai, não abre a porta assim quando eu tô falando, pelo amor de Deus, quem que abriu a porta? Nossa mãe, pelo amor de Deus, o livro já é de medo, você abre a porta assim do nada, Deus o livre, meu senhor amado. Você já devia deixar um like nesse vídeo, só pelo tanto que eu tô suando aqui nessa sala sem o ventilador ligado. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as primeiras páginas que a gente leu de O Iluminado, ou seja, a gente vai falar sobre a primeira meta de leitura do hashtag Projeto Hotel Overlook. Se você ainda não tá sabendo desse projeto, eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo que eu explico direitinho como é que vai funcionar essa leitura coletiva de O Iluminado, de Stephen King. Inclusive, se você chegou atrasado e tá com a sua primeira meta de leitura assim já concluída desse projeto, não se preocupa, vai nesse vídeo, vê tudo direitinho que você vai entender que essa leitura é bem flexível e você vai poder começar na hora que você quiser. Hoje é pra gente discutir até a página 115 ou até o capítulo 13 que a gente leu. Então eu vou falar hoje nesse vídeo tudo o que eu achei dessas primeiras páginas, ou seja, tem muitos spoilers do livro. Então se você ainda não leu e tal, se ficou faltando alguma partinha, é melhor você não assistir, porque senão você vai pegar spoilers. E vocês que já leram estão liberados para comentar aqui embaixo tudo o que vocês acharam pra gente discutir, conversar, que eu vou responder todo mundo aqui embaixo. Continuo falando pra vocês compartilharem o vídeo do hashtag Projeto Hotel Overlook, que eu vou seguir essa hashtag e vou compartilhar também todos os stories, as publicações que vocês fizerem. E eu mesma tô usando bastante essa hashtag lá no meu Instagram. Gente, minha câmera parou de gravar e eu só fui descobrir hoje quando eu ia editar o vídeo. Então eu vou gravar, tipo, as partes que ficaram faltando e aí depois vocês vão seguir com o vídeo normalmente, como se eu tivesse gravado inteiro, tá bom? Bom, mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, assim sempre que sair um vídeo aqui no canal você recebe o aviso. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Bom, vou falar pra vocês que eu comecei iluminado de um jeito muito diferente. Ano passado eu peguei um livro do Stephen King pra começar a ler, porque eu nunca tinha lido nada dele. E aí eu falei, não, eu preciso ler, eu preciso conhecer a escrita dele. E comprei o livro Buick 8, que inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro. Vou deixar no card aqui em cima pra vocês. E realmente é um livro bem esquecido do Stephen King, muita gente não conhece. E eu fui começar a ler e eu tava assim com tanto medo, gente. Eu tava tipo assim, meu Deus, eu não vou conseguir dormir. Que eu fiquei com mais medo por conta da minha expectativa de sentir medo do livro, do que da própria história do livro. Deu pra entender? Tinha noites que eu não conseguia dormir pensando no livro. E o livro, assim, não tem nada de mais, gente. Pelo menos o que eu tô vendo comparado ao Hotel Overlook, realmente não tem nada de mais. E esse livro Buick 8, ele é realmente taxado como suspense, mistério, ficção científica também. Então não tinha nada de terror. O Iluminado, eu já comecei com a vibe de curiosidade. Eu não comecei com medo nem nada, eu falei, vamos ver o que a leitura me proporciona. Gente, eu simplesmente não consigo parar de ler esse livro. Eu li a meta, já corri a fazer esse vídeo. E agora já vou começar a segunda meta. E juro, eu acho que eu termino basicamente amanhã. Porque o livro é muito interessante. E é muito legal porque esse livro, ele sacia todas as nossas curiosidades. Não é aquela coisa de, tipo, deixar subentendido ou não explicar alguma coisa. A gente sabe que nesse livro tudo é explicado. Se não for explicado agora, é porque tem um momento exato pra ser explicado mais pra frente. E é uma das coisas que eu mais gosto nesse livro. Bom, o livro começa basicamente com a entrevista de emprego do Jack pra trabalhar no Hotel Overlook. Porque o que a gente sabe é que ele foi demitido, né, da escola onde ele trabalhava. Ele era um professor. E ele fazia aulas de debate. Nessas aulas de debate, ele teve que demitir, meio que afastar um aluno. Porque ele acreditava que ele não era tão bom. Só que esse aluno ficou muito pistola e furou os pneus do carro do Jack. É o que a gente sabe nessa primeira parte do livro. E aí o Jack ficou muito nervoso, muito estressado. E acabou batendo muito nesse cara. A Wendy, que é a esposa do Jack, acaba contando isso pro Danny, né. Então ela conta de uma forma mais suavizada. Basicamente a gente sabe que esse cara que furou os pneus do carro dele, ele bateu a cabeça muito forte no chão. Então fica meio que subentendido que o cara morreu, né. E aí o Jack foi despedido. E teve que ir pro Colorado pra procurar emprego. Então eles moram em uma casinha lá no vilarejo. E o Hotel Overlook é um pouco acima das colinas, num lugar assim, numa montanha basicamente. Onde neva o tempo inteiro. Então ele vai ser contratado pra trabalhar nesse hotel como zelador. Porque o hotel precisa de um zelador no inverno. No inverno todo mundo vai embora do hotel. Ah lá, já não é boa coisa, né. Falando até parece pior. Mas quando eu tava lendo não era tão ruim assim. Todo mundo vai embora do hotel no inverno porque fica realmente muito frio. E a neve fica muito alta. Então eles não conseguem sair do hotel. Mas eles precisam de alguém que cuide do hotel esse tempo. Porque senão ele vai deteriorar. O frio acaba muito com as coisas também. Então ele tem que cuidar da caldeira. Ele tem que cuidar dos canos pra água não congelar. Cuidar dos quartos. Enfim. O Jack vai morar, a Wendy e o Danny. Que são a mulher e o filho do Jack, né. De uns 5 anos, pelo que eu entendi. 6 anos. Ele tá nessa entrevista de emprego. E o Sr. Woman, que é o gerente, também acaba falando pra gente algumas coisas que aconteceram no hotel. E outros funcionários do hotel também contam pra gente. Basicamente o Sr. Woman não gostou dele pra esse trabalho. Porque o outro zelador que trabalhava também já causou muito nesse hotel. Porque ele veio trabalhar no inverno com a esposa e as duas filhas. Mas ele acabou sofrendo da síndrome da cabana. E essa síndrome da cabana, ela é muito comum em pessoas que já tem uma predisposição pra ela, sabe. É uma síndrome que quando você fica muito tempo em isolamento com as mesmas pessoas... Ótimo momento pra falar sobre isso. Quando você tá em isolamento por muito tempo com as mesmas pessoas, é quando pequenas coisas começam a se tornar grandes problemas pra essa pessoa. E o psicológico dela começa a ficar muito afetado. Por exemplo, quando você muda uma coisa de lugar que pra ela não era pra mudar. Ou quando acaba queimando a comida sem querer. Então essas coisas vão irritando essa pessoa a ponto de deixá-la paranoica. E é nesse momento que a gente descobre que esse zelador acabou matando as duas filhas e a esposa. E se matando também. Depois... Ai, não abre a porta assim quando eu tô falando. Pelo amor de Deus, quem que abriu a porta? Nossa mãe, pelo amor de Deus, o livro já é de medo. Você abre a porta assim do nada. Deus o livre, meu senhor amado. Já aproveita e já fica aqui na sala, mãe, até eu terminar de gravar esse vídeo. Além disso, a gente também conhece, por meio de outro cara que trabalha meio que como zelador lá do hotel, uma história de uma mulher também que ia sempre nesse hotel, era uma das visitantes. E ela ia com um carinha bem mais jovem, que era seu amante, assim, na época. E parece que teve uma confusão lá, o menino saiu pra comprar remédios na farmácia, mas nunca mais voltou. E a mulher foi encontrada morta no quarto dela. Então, assim, coisas pequenininhas que já vão, né, criando o ambiente. Além disso, a gente vê mais sobre o passado meio sombrio do Jack. A gente vê que ele teve muitos problemas com bebida, que era, assim, muito tenso mesmo. E que quando o Danny, que é o filho deles, era bem menor, é... Ah, mãe, não, 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 não. Meu coração disparou. E a gente vê também que quando o Danny era menorzinho, conta um episódio no livro, né, que o Jack, que o menino sem querer derrubou água nos papéis do Jack. O Jack ficou muito, muito, muito bravo e acabou quebrando o braço do Danny. Bem pesado, é bem tensa. E a gente já fica, né, uh... Medo desse cara. Até nesse momento, eu achei que a história ia girar em torno do Jack. E fui vendo que, na realidade, gira mais em torno do Danny, que é o filho do Jack. A gente conhece também um pouco melhor sobre ele. E sabe que ele tem uma sensibilidade muito grande. Ele consegue, inclusive, sentir o que os pais estão sentindo no momento. Por exemplo, o pensamento de divórcio da cabeça da mãe dele já tá mais ameno, ela já tá mais feliz agora, então não precisa se preocupar. Além disso, ele consegue ter algumas premonições, que vem em meio de sonhos. Então, por exemplo, o pai dele sofreu um acidente junto com um amigo. Não um acidente, tipo, ele atropelou alguma coisa que nunca se soube que era. Ele atropelou e nesse exato momento, inclusive, ele decidiu parar de beber. Porque os dois estavam embriagados, né? E aí ele chegou em casa e a Wendy, a mãe, ela percebeu que tinha alguma coisa de diferente nele. Até porque ele, depois desse dia, ele parou de beber completamente. Que era uma coisa que incomodava ela, né? E o Danny, no dia seguinte, falou pra ela. Mãe, o papai tá bem? Porque eu sonhei que ele teve um acidente. Então, ele tem essas premonições, sabe? Pra outras coisas também. E ele também consegue ver coisas que já aconteceram. É, como, por exemplo, aquela parte do hotel que a gente vê, que ele vê, tipo, sangue e uma carne cinzenta pisada na parede da suíte 300, sabe? Que é bem no finalzinho dos capítulos que a gente leu. Então, ele tem essa sensibilidade. E é muito legal quando eles explicam isso, porque a partir do cozinheiro do Hotel Overlook, que também tem essa sensibilidade, que explica pro Danny que ele é o Iluminado, né? Que é, daí vem o nome do livro, ele é Iluminado. Ele tem esse dom, né? E, inclusive, ele consegue ler os pensamentos de muitas pessoas, mesmo sem a pessoa saber, porque, às vezes, ela fala alto demais na mente, enfim, e ele capta essas coisas. Então, ele consegue ler os pensamentos. E, muitas vezes, que ele tenta se concentrar pra ler esses pensamentos, né? Ele acaba encontrando o amigo dele, o Tony, que falam que é amigo imaginário. Que eu não sei qual é dessa parada, mas já não quero saber também, porque essa parte me deu medo, essa parte eu não quero nem ver pintada de ouro mais. Além disso, esse cozinheiro fala pro Danny, que ele também consegue ver essas coisas que já aconteceram, conta alguns episódios dele, né? Que ele teve de premonições, enfim. É, fala pro Danny ficar longe do quarto 217. Mas a gente sabe, aqui lendo o livro, que é o único lugar que o Danny vai. É óbvio que ele vai no quarto 217. Eu tô ouvindo barulho. Gente, não me dá medo, por favor. Eu tenho muito medo, vocês sabem. Não, eu não tô com medo de ler, eu tô com medo de falar aqui sozinha. Exatamente nesse quarto 217, ele já viu algo lá dentro. Ele disse pro Danny que aquela coisa não pode machucar, que as coisas do hotel não podem machucá-lo. Porém, ele não tem, a gente sabe que ele não tem certeza disso. E aí que ferrou o negócio. E além do mais, a gente sabe que esse amigo imaginário, o Tony, do Danny, ele vive falando pro Danny em sonhos, pra ele ficar longe do hotel Overlook. Aliás, só depois que ele foi entender que ele precisava ficar longe desse hotel, ele não sabia de onde que o Tony tava falando, mas ele entendeu que era do hotel. Tudo indica pra ficar longe do lugar, e é óbvio, como num clássico filme de terror, que a gente vai exatamente pro lugar que mandaram nós ficar longe. E ainda o cozinheiro disse que o Danny é muito forte, ele tem uma iluminação muito forte, que é uma coisa que eu achei bem legal também, que me deixou mais com medo ainda. Esse cozinheiro também diz pro Danny que quando ele ver alguma coisa, tipo, se ele viu algo que o perturbou, é só virar a cabeça e olhar de novo que a coisa vai ter desaparecido. E é exatamente o que ele faz lá no quarto 300, né, na suíte presidencial, quando eles estão visitando, quando ele vê o sangue na parede, ele desvia o olhar e desaparece. Só que depois, ele olha de novo pro lugar e tá cheio de sangue ainda mais vivo. E ainda com a pele ainda mais viva. Então, meu amor, não é assim que funciona? Diz pro cozinheiro lá, alguém avisa ele. E aí a gente termina exatamente o livro com os três na porta do hotel, vendo o Sr. Uman ir embora do hotel de vez. E fica só os três lá dentro, onde eles vão passar essa temporada de inverno. Inclusive, assim, eu fiquei com um pouco de inveja dessa temporada de inverno, porque aqui tá 37 graus. Eu só queria um pouquinho da neve que tem lá. Mas do resto eu não tô com inveja. E a partir de agora vem a próxima meta de leitura, que é a segunda meta, que vai tá aqui embaixo pra vocês as páginas certinhas, que a gente vai discutir na próxima quinta-feira. Eu tô muito ansiosa, inclusive. Aliás, eu vou falar pra vocês que eu nem tô com tanto medo lendo livro, sabe? De verdade. Eu tô aqui porque eu tô sozinha falando na sala, mas eu não tô com medo de ler o livro, porque eu acho que eu tô mais curiosa do que com medo. Eu tô muito curiosa pra saber a história. É uma história muito instigante. E eu quero que vocês deixem aqui embaixo todos os comentários que vocês têm sobre essa primeira meta de leitura. E deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês pra gente conversar mais. Não esquece de compartilhar os vídeos sobre a hashtag Projeto Hotel Overlook. E também compartilhar os seus momentos lendo o iluminado com a hashtag Projeto Hotel Overlook, que eu vou curtir todas as fotos, compartilhar sempre que eu puder. E é isso, gente. Vem participar da leitura. Tá sendo muito legal. Chama os amigos. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.